A Licenciatura em Ciências da Nutrição é um programa inovador, integrado e transdisciplinar, assente no modelo académico, experiencial e baseado na simulação de casos reais desde o início do curso. Com um plano de estudos com foco na investigação, dimensão social, comportamental, humana e comunitária, na Licenciatura em Ciências da Nutrição, contas com o permanente apoio de um corpo docente altamente qualificado, constituído por professores com forte reconhecimento no mercado profissional, garantindo a integração de todas as competências do nutricionista. Neste programa, terás aulas nos vários laboratórios, salas de simulação e na Kitchen Lab, equipados com a tecnologia mais inovadora, para que possas colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Vem conhecer a Licenciatura em Ciências da Nutrição da Universidade Europeia, um programa inovador e de excelência na área da nutrição.